Bom dia, boa tarde, boa noite, aí galerinha, perecinha, estamos aqui com mais um Caça Paráfras Fácil, Scott Tini, livro número 6. Vamos aqui para a página 45, Jocos Olímpicos. Você sabia que os Jocos Olímpicos surgiram das narrativas críticas, onde os deuses eram homenageados por meio de jogos e competições esportivas e realizados no Monte Olimpo para se livrarem dos problemas, o mesmo saber do futuro, os gregos consultavam seus oráculos para que interpretasse vontade dos deuses, tá? Então ainda não fiz nada, então vamos aqui. Vamos aqui, então. Eu tenho um sonho para que todos possam ver melhor, tá? Então, vamos aqui. Achei a primeira. E o frarém. E aí E aí E aí E aí E aí Realizados. 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 Fundade. Oráculos. Oráculos. Outro. Futuro. Deuses. Olimpíocos competições Olimpíocos Meio Olimpíocos Meio Olimpíocos 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 interpretar sim, tem que interpretar sim? tem tem que ver Vamos lá. Eu acho que já achei todas. Bem, pessoas, então eu já achei todas essas palavras, tá? Muito obrigado por tudo. Já aproveitei e já se inscreva no canal, deixe o gostei, deixe os comentários. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.